Meus amigos, um pouco mais cedo nós fizemos um videozinho aqui pra vocês mostrando justamente esse novo teaser do Ghostface, onde ele tem esse diálogo com o Smoke e tudo mais. E nós aproveitamos o embalo pra poder conversar ali sobre o trailer de gameplay do personagem que até então não havia sido anunciado. Eu até comentei nesse mesmo vídeo que eles provavelmente iriam anunciar esse trailer hoje e a gente ainda levantou uma possibilidade deles apresentarem esse trailer pra gente somente no Combatcast e não num dia separado, certo? E foi justamente o que aconteceu, galera. A gente tava certo aqui no final das contas e eu vou mostrar aqui pra vocês o que rolou, porque eu tô com um tweet oficial do Mortal Kombat aqui, onde eles aproveitam a oportunidade de poder mostrar pra gente trajes diferentes do Ghostface ali e também um pouco mais das suas Gears, que não modifica apenas a máscara do personagem. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meu.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí o teaser que nós publicamos mais cedo do Ghostface com a sua introdução, né? Além do diálogo com o Smoke, que é justamente isso que tá passando aqui pra vocês agora. E com mais alguns comentários também sobre o que vamos falar neste exato momento sobre o novo tweet do Mortal Kombat. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, pessoal. Eu já tô com o link aqui do tweet do canal oficial do Mortal Kombat aqui, lá no X, né? Devidamente preparado pra poder mostrar pra vocês. E eles dizem aqui, ó, o seguinte. Visto em Netherrealm, o trailer do Ghostface está chegando nessa semana durante o Kombatcast nessa quarta-feira, às três da tarde. Então, o que a gente tinha conversado no vídeo de mais cedo, dessa possibilidade deles trazerem esse trailer no Kombatcast, de fato é real, porque eu levantei essa ideia por conta desse post deles aqui, ó, onde eles mandam esse debut, que é essa estreia, né? Eu olhei essa palavra aqui, eu tinha achado ela um tanto quanto estranha. E, de fato, aconteceu isso aí, né, minha gente? Teremos o trailer do Ghostface assim que eles iniciarem o Kombatcast, eu acredito, eles fazerem ali as suas introduções e tal. Aí eles vão tocar o trailer do boneco pra gente poder ver, completão ali e tal. E depois eles vão apresentar todas as habilidades dele pra gente. No entanto, vejam só aqui, ó, que nessa nova imagem que eles publicaram pra gente, vou até ampliar ela um pouquinho mais, deixa eu deixar ela numa tela separada na real aqui, ó, pra poder ficar mais fácil a gente enxergar alguns detalhes. Eles trouxeram pra gente esse fundo de madeira aqui, com algumas fotos mostrando mais detalhes do Ghostface aqui pra gente, pessoal. Algumas imagens aqui de fundo a gente consegue ver só alguns pedaços do personagem. Aqui é um pedacinho da roupa dele aqui na parte de baixo, ó, nessa partezinha aqui. Aqui a gente tem um pedacinho da faca e tudo. No entanto, o que importa pra gente são esses trajes diferenciados aqui do personagem que eles estão mostrando pra nós, ó. Inclusive, nessa tela de fechamento aqui, deve ser aquela tela que a gente viu na primeira aparição do Ghostface, que ele limpa a faca, alguma coisa assim, de repente no Fatality. Na verdade, eu acho que não, porque ele tá pegando no ombro aqui do boneco num ângulo bem diferente. E a tela, ela não tá toda preta e branca. Então, não. Isso aqui nem Fatality, não. Isso aqui pode ser uma outra intro do boneco, ou até mesmo tela de fechamento. Não sei. Vamos esperar pra poder ver. Mas, nós podemos ver dois Ghostfaces aqui, um olhando pro outro com uma guia diferente, né? Aquela que a gente tinha visto no primeiro teaser, onde eles mostram as diferentes máscaras do personagem pra gente. A máscara toda vermelha aqui, ó, com os chifrinhos e tal. E a gente já pode reparar nesses detalhes do traje, ó, que ele não tá totalmente preto. A gente tem essas bordas vermelhas aqui no capuz dele, né? As cordinhas aqui também, ó, que normalmente são todas pretas. Aqui tá vermelha. A gente tem esses detalhes aqui das abutuaduras do personagem também toda vermelha. Essa faixa aqui na cintura dele também, ó, vermelho. Então, algumas modificações de cores, né, que nós teremos nesse traje. Nessa segunda imagem aqui, ó, desse lado esquerdo, nós já temos aqui uma espécie de caveira, né? Mostrando aqui um desenho, uma pintura de caveira que ele tem. Realmente fazendo esse contraste, né, vamos dizer assim, com o que é o personagem e tal. Ficou bem legal essa pintura. E aqui na parte de baixo nós temos alguns desenhos, né, diferenciados nesse traje também. Tanto no capuz, quanto aqui na parte dos ombros, no peito e tudo mais. Mas a cordinha aqui também muda um pouquinho, né, em termos de coloração. Ela tá um pouco mais acinzentada aqui também. E essa parte de metal que fica nas pontas, pra gente poder pegar, amarrar e tudo mais. Ele tá com um detalhezinho mais dourado aqui, né? De metal, provavelmente. Então, a gente já tem aqui um vislumbre das mudanças que nós teremos no traje do personagem, evoluindo o seu nível de maestria. Que, obviamente, nós vamos trazer tudo aqui pra vocês no canal. Mas não para por aí, porque além desse gear aqui vermelho que a gente já tinha visto, a gente tem essa outra máscara dele aqui também que tá gasta, né? A gente pode ver aqui que ela tá bem diferente daquela toda lisa que normalmente vemos no traje padrão dele. Então, a gente tem essa daqui mais arregaçada, eu acredito. E essa daqui que tá com um aspecto um pouco mais de metal. A cor tá metalizada e tal, entendeu? Então, assim, deve ser algumas das mudanças que a gente vai fazer aqui na gear, né? Deve ser não, serão algumas das mudanças. Mas, reparem num outro detalhe aqui, cara, ó. Que a gente não sabia, descobrimos agora com essa imagem oficial que eles publicaram aqui pra gente. A mudança das gears não vai se limitar apenas à máscara do personagem, mas também à faca dele aqui, ó. Reparem que nessa segunda imagem, a faca dele aqui, ó, que tá na mão direita, ela tá com um aspecto totalmente diferente, ó. Ela tá enferrujada, a lâmina dela e tal. Tá vendo aqui, ó? Toda marrom e tudo, a laranja um pouquinho também. Mostrando realmente que ela tá enferrujada. Então, além de trocar a máscara, vai trocar também a aparência da faquinha, que vai ser uma gear aí pro personagem. Como eles têm feito com alguns outros aí, né? Por exemplo, o próprio Omni-Man, né? A gente muda tanto as luvas dele quanto a bota. E tiveram outros personagens também que a gente muda nas gears. A gente não muda simplesmente uma parte ali daquele traje que ele tá utilizando. A gente muda mais de uma. Então, o mesmo vai acontecer com o Ghostface, né? Eles estão mostrando aqui pra gente. Então, é isso, meus amigos. Nós teremos aí o trailer do Ghostface chegando pra gente no Combatcast, onde eles devem tocar ali logo no início, né? Porque assim que começa o Combatcast, eles sempre fazem isso, né? Começando, eles tocam o trailer ali do personagem de novo, porque tava acontecendo aí anteriormente, né? Seguindo o padrão deles, deles publicarem esse trailer antes do Combatcast. Aí eles tocam de novo e partem ali pro boneco e as habilidades dele em detalhes e tal. Só que dessa vez não, né? Eles vão tocar lá. Assim que começar, a gente vai ver pela primeira vez e eles já vão partir pras novidades. Tanto na próxima temporada, eu acredito. Pode ser que comentem algumas outras coisas no meio do caminho ali. Por exemplo, essa questão dos torneios ali, né? Que depois do Final Combat eles não falaram mais nada e já tem meses sem falar alguma coisa. Tá na hora, cara. Já tá passando na hora, na verdade, deles anunciarem o novo circuito aí do competitivo, né? E além disso, explicar como é que vai funcionar a nova temporada, já que nós não tivemos nenhum tipo de tease e nós conversamos sobre isso aqui em um vídeo recente no canal também. E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora. O que vocês acharam, cara, dessas gears aqui, né? Do Ghostface. As máscaras a gente já tinha visto, mas dos trajes aqui, né? Das mudanças do traje dele. O que vocês acharam desses aqui que eles apresentaram? Obviamente tem mais. Eles não estão entregando o ouro de todos aqui. E com relação à mudança na faca também, que nós podemos ver aqui no personagem. Porque essa imagem aqui, a segunda, é justamente na tela de customização, tá? A gente pode ver as folhas vermelhas aqui daquelas árvores e tudo mais, né? Quando a gente destaca o personagem e tira a tela de seleção pro lado, sabe? Poder ver apenas ele. Então, aqui já é na tela de customização. E essas outras duas aqui são in-game, em cenários específicos. Então é isso, meus amigos. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí. E, novamente, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais. E fuemos, meus amigos.